Atenção, largada para o quinto páreo do programa. O larga foi bom. Pela baliza 1, Cartão Black vai tomando a ponta, sendo atacado por fora pelo Dicionário e mais por fora pelo Hotel Dorchester. O Juca Bold ficou com a quarta colocação, Like Desire em quinto, Larque de Triunfo em sexto e em último, vai o competidor Coldplay. Eles vão da primeira para a segunda metade da reta oposta, segue o Dicionário agora tomando a ponta, livrou um corpo e um de luz, o Hotel Dorchester foi a sua captura lá por fora, tomou a segunda colocação. O Cartão Black recolhido ficou em terceiro, Juca Bold força pelo meio e toma a quarta, sendo já ambos atacados lá por fora pelo Like Desire. O Marcelo Gonçalves deu intenção, Like Desire tomou a quarta colocação e eles vão para o final da grande curva e segue ponteando o Dicionário. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, a 600 do espelho, Dicionário e o Hotel Dorchester, os dois lutam pela primeira colocação, o Cartão Black tenta sair lá de dentro, o Like Desire vai atropelando junto com ele, se cruzaram a seta dos 500 finais e o Dicionário, no rigor do Lavor, vai se defendendo cabeça e pescoço, o Cartão Black avança por fora, vai tentar a segunda colocação e vai vir brigar pela primeira colocação. O Like Desire é mais aberto ao terceiro, vai tomando a terceira, vai tentando avançar para brigar pela primeira colocação, mas o Dicionário lá por dentro vai se defendendo. No rolê do Giovanni, mantém meio, corpo de vantagem, Cartão Black em segundo e cá por fora, Larque de Triunfo, comboação, tomou a terceira, aproximam-se do espelho, cruzam a faixa final. Dicionário, Cartão Black, Larque de Triunfo, Like Desire, Hotel Dorchester, Juca Bold e o número 8, Coldplay. Anunciamos a vitória do número 3, Dicionário, numa direção enérgica de Carlos Giovanni Lavor.